Olá, amigo inscrito do canal, começamos mais um Mr. M News aqui, começando com as principais notícias da semana, um final de semana muito movimentado no universo de concurso. A gente traz toda a informação para você aqui com responsabilidade aqui no nosso canal Mr. M News. Então vem fazer parte da família Mr. M e se inscreve no canal todo dia aqui às 8 e 7 da noite, ao meio de 7 a gente traz o nosso jornal Mr. M News com as principais notícias, o que é importante a gente traz todo dia aqui e conversa, analisa, dá opinião, que é o mais importante também sobre os concursos e sobre as notícias que a gente tem de concursos abertos, previstos, tudo aqui num só lugar no nosso canal Mr. M News. Mr. M dos concursos, chegando aos 40 mil inscritos, contamos com a sua participação para que possamos atingir o mais rápido possível a marca de 40 mil inscritos aqui no canal, tá certo? E vamos então agora fazer nossa edição, fazer nosso primeiro corte para a nossa primeira notícia aqui no canal Mr. M, tá certo? Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Mr. M dos concursos, nós gostaríamos de falar com você aqui do Rio Grande do Sul. Fica aqui desde já a nossa solidariedade, eu sou um rio-grandense, moro ao norte, onde tivemos chuvas, mas não se compara com o que aconteceu aí na região central do estado. Então aqui nós estamos mais seguros, né? A vida está normal, então nós estamos ajudando aqui nos postos de mercado com água, papel higiênico, alimentação, com PIX, né? Estamos depositando também, ajudando as pessoas aqui para que possam se recuperar dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a maior cheia da história do Rio Grande do Sul. Então nunca aconteceu isso que está acontecendo agora aqui, então fica bem claro para explicar. Eu, basicamente, o que eu posso fazer aqui é deixar a conta do SOS Rio Grande do Sul, é uma conta separada do governo do estado do Rio Grande do Sul, que todo esse valor que é depositado nessa conta é revertido para a reconstrução aqui das cidades atingidas pela enchente, tá certo? Então eu quero trazer para vocês agora, conversar sobre o concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então a gente continua falando de concurso para trazer informação para você, nos solidarizando também com as vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul, tá certo? O que nós temos aqui? O último edital foi prorrogado até 2026. Normal, gente, nós tivemos um concurso com validade de dois anos, onde nós tínhamos 4 mil vagas imediatas, onde que apenas 2 mil e poucas pessoas passaram, tá? Então, basicamente, prorrogou o concurso, tá? Foi prorrogado esse concurso pelos dois anos, tá? Então a decisão da prorrogação estará ativa a partir de 1º de julho de 2024. Então ele é válido até 1º de julho, vai ser prorrogado até 1º de julho de 2026. Dessa maneira, todos os aprovados deverão ser convocados nos próximos 24 meses. O que eu acho, assim, lastimável de você pensar nos próximos 24 meses. Minha ideia seria de não prorrogar esse concurso e fazer a nova prova. Chama todo mundo, só que, claro, imagina agora ainda mais com problema de déficit, dinheiro, essa coisa. Então o governo vai chamar esse pessoal aqui, mas eu acredito que todos os aprovados serão chamados, mas de acordo aqui com um cronograma mais lento. Então, possivelmente, tá? Eu acredito que até o ano que vem nós devemos... Eu acho que 2025 de zero a todo mundo, tá? Então nós estamos na expectativa de um novo concurso, novamente lembrando, tá? O concurso da Brigada Militar. Então estava se suscitando, inclusive, de que esse edital deva sair até o final do ano, tem comissão formada, tá? Eu acredito que não impede essa prorrogação do concurso se o governo quiser abrir o edital, porque nós sabemos que essas vagas serão providas por esses candidatos que ainda não foram chamados e nós teremos mais vagas, ao meu ver, no mínimo, 2 mil vagas para um novo concurso. Mas seria possível, inclusive, porque eu acredito que quando chamarem, tem gente que não vai assumir esse concurso, nós teremos entre 3 a 4 mil vagas novamente para um novo concurso, tá? Minha expectativa é que saia esse concurso até o final do ano, mas, na pior das hipóteses, essa é a minha opinião, é de que o concurso da Brigada Militar venha no início do ano que vem. Então, entre agora, vamos dizer assim, segundo semestre até o final do primeiro semestre, ou seja, nesse período de um ano, é o período que deva sair o concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O grande problema e questão é que tem muitas pessoas que estão atingindo o limite de idade, e, para isso, elas não vão poder fazer o concurso se demorar muito para sair esse edital. Então, esse é o único pesar que a gente tem aqui, trazendo para você, amigo inscrito do canal. Novamente, eu acho que é um dos grandes concursos de Polícia Militar que você tem para fazer. O salário inicial da Polícia Militar do Rio Grande do Sul é um bom salário. Eu tenho um vídeo aqui falando somente sobre qual o valor que ganha um Policial Militar do Rio Grande do Sul, que o inicial é R$4.689, mas mostrando para vocês que a progressão da carreira e o final, qual que é o salário final, que é um bom salário, que você vai ter em final de carreira, e como que é a progressão também. Aqui no canal a gente tem esse vídeo, então, veja aqui, faça uma busca, eu vou tentar deixar no card e aqui também nos comentários, vou tentar deixar no comentário fixado aqui esse vídeo sobre o salário da Brigada Militar. Tá certo? Então, esse é um dos grandes concursos que nós temos pela frente aqui, Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Tá certo? Se inscreve no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. Deus no controle, sempre. Pois muito bem, então aqui eu quero falar com você hoje aqui no meu canal. Você que é inscrito ou não é inscrito, então a gente traz sempre a informação. E é sobre o concurso da Caixa, da Caixa Econômica Federal. Nós temos prova final do mês, 26 de maio. São praticamente aqui, três semanas, né? Três semanas até a prova. Está aí, está a porta, a prova da Caixa Econômica Federal. Um dos concursos mais difíceis para algumas regiões. Rio de Janeiro, 4 mil candidatos por vaga. Ou seja, nível hard, nota de corte acima de 85 nessas regiões. Nota de corte em algumas regiões acima de 80. Dificilmente, com acima de 75, você entra como aprovado. A não ser em algumas regiões que são as menos concorridas, tá? Então esteja preparado para no mínimo tirar 80 para conseguir a aprovação na prova da Caixa. Aprovação não. Conseguir a sua nomeação e estar entre o cadastro reserva e dentro das vagas, né? Porque aqui não tem cadastro de excedentes. Ou só é as vagas, 1.600, ou é o cadastro reserva de 400. Não estiver entre os 2 mil primeiros colocados, você está eliminado do concurso. Você vai ter a redação corrigida, são 6 mil redações. Mas essas redações não servem para bosta nenhuma, com perdão da palavra, mas não servem para nada. Essas 6 mil redações porque dificilmente alguém elimina por causa da redação, né? A gente mostrou no Banco do Brasil, acho que é 0,5% que são eliminados aí na redação. Então dificilmente você ganha posição, tá? Você vai passar na sua... vai ter a redação corrigida e se um for eliminado na sua frente, é o máximo que vai acontecer, provavelmente então não vai mudar a colocação final do concurso com as redações, tá? Até porque ela é apenas eliminatória, não é classificatória. Então não adianta você tirar 100 na redação ou 70, é a mesma coisa. Mas o que eu quero trazer para vocês é a notícia aqui que a gente tem, que se preocupa, né? A gente é do Rio Grande do Sul, então tem aqui abaixo também a conta do governo estadual específica para ajuda à reconstrução das cidades afetadas. Está aqui no link do canal, já fiz minha doação aqui, né? De 100 reais aqui ajudando as famílias aqui. É o que a gente pode fazer, eu não estou numa região atingida, né? Primeiramente não estou numa região atingida, então é uma forma de ajudar também aqui todas aquelas famílias atingidas pelas enchentes, tá certo? Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Nós temos essa preocupação, tá? É o caos que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tivemos a prova do concurso nacional unificado adiada, muito bem adiada, tá? Foi uma pressão, o governo acho que esperou até o último momento para ver se conseguiria fazer a prova, mas a pressão da sociedade, a pressão do estado do Rio Grande do Sul seria um estado inteiro e talvez parte de Santa Catarina, que teriam limitações muito grandes para fazerem a prova, muitas pessoas não iriam fazer a prova e é um momento que a preocupação era salvar vidas, né? Então é muito difícil você se preocupar em salvar vidas e estar entregando no meio da água com canoa provas para serem feitas, então é o mínimo do bom senso. O que eu espero aqui, gente? Então, lentamente, aqui nós temos o Porto Alegre e toda a região ali do Vale do Taquari, né? Que é uma bacia ali junto com um outro rio que passa também ali em Gravataí. Então toda essa região aqui está com uma enchente muito severa, nível do Guaíba 5,38 metros acima do nível normal, a partir de 2 metros a nível de alerta e 3 metros a inundação, tá? A expectativa é que se estabeleça o nível de 4 metros, ou seja, ainda com o nível de enchente durante alguns dias aqui em Porto Alegre. Então nós acreditamos que aqui em um período de 10 dias deva os rios baixarem e você conseguir novamente ter a cidade não debaixo de enchente, podendo aí então começar a reconstrução, a limpeza da cidade. Então você veja, hoje é dia 6, talvez até o dia 15 de maio, 10 dias antes da prova, nós tenhamos aqui uma condição ainda muito adversa aqui no Rio Grande do Sul. Eu acredito que se fosse agora, por exemplo, a prova até o dia 19 de maio tinha uma grande chance de não termos a prova da Caixa Econômica Federal. Como nós temos mais um final de semana, que é o dia 26, né? Então acredito que possa já ter acabado o problema de acesso. Nós estamos com 164 pontos de bloqueio em estradas nessa zona central, ou seja, é difícil o acesso a algumas cidades, né? Você chegar a Porto Alegre ou algumas cidades, outras que vão ter as provas da Caixa Federal, que são menos cidades, acho que o concurso nacional não é unificado. Então tudo isso traz um medo de que até lá, até o dia 26, será que essas estradas vão estar possíveis de transitar, que você tenha acesso à prova? Então eu acredito que uma grande parte sim e algumas não, mas talvez a Caixa vá manter o concurso, vá manter a prova, porque nós teremos uma grande possibilidade de acesso, talvez por outras vias alternativas, para quem for se deslocar para fazer essas provas. Então a minha opinião também hoje, imediatamente, olhando friamente, é de que o concurso da Caixa pode vir a ser adiado, mas eu acredito ainda que a previsão, como é dia 26, eu acho que até lá vai estar resolvido, né? Até porque pela ajuda de todo mundo também para a reconstrução, ajuda de todo o governo federal, exército, estado de São Paulo, veio para cá, Paraná, Santa Catarina, diversos estados estão mandando ajuda, helicópteros, pessoas capacitadas para ajudar nos resgates e também no restabelecimento das cidades afetadas, tá? Então realmente é algo muito grave que aconteceu no Rio Grande do Sul, a pior enchente da história, tá? Não existe uma enchente como essa, não existe um nível que chegou o patamar em Porto Alegre, por exemplo, a capital, jamais o Rio Guaíba chegou a um patamar desse. A última vez que tinha chegado era 1941, então foi batido esse recorde negativo de ter passado daquele patamar que foi uma enchente muito grande aí em 1941. Mas veja que nós estamos em 2024 e se você pegar Porto Alegre de 1941, como que era a cidade para agora, para o arranha-céu enorme de coisas que tem na cidade, então você imagina o caos que foi essa enchente aqui que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá certo? Se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família Mister M dos concursos aqui, para ficar ligado em tudo que acontece em concurso público aqui no canal do Mister M. E Deus no controle sempre. Pois muito bem, amigo inscrito e não inscrito, venho conversar com vocês agora sobre uma notícia que foi a notícia principal de concurso do final de semana, né? Lembrando que eu sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, trabalho, moro em Sananduva, aqui região perto de Passo Fundo, para quem não sabe muito, ou para quem não sabe nem Passo Fundo conhece, é a região norte do estado que não foi afetada diretamente pelas enchentes. Pelas chuvas sim, tá? Nós tivemos dificuldade aqui no interior, agricultores que tiveram aqui pontes que inundaram, áreas rurais que não têm acesso por ser de chão, então esse foi o problema maior aqui na nossa região. Mas nem se compara com o problema no caos que está vivendo a região central do estado do Rio Grande do Sul e por isso a gente deixa aqui o PIX do governo do estado, não tem nada a ver com isso, tá? É um PIX de uma conta estabelecida pelo governo do estado que está sendo divulgada aqui em todo o Rio Grande do Sul. Eu abro minha conta do banco, do Banrisul, vem esse PIX para contribuir as pessoas da enchente, então é para reconstrução. Todo o dinheiro que cai nessa conta, ele deve ser reutilizado para as pessoas que estão precisando aqui, as cidades atingidas por isso. Eu acredito que como há o controle do Tribunal de Contas sobre essa conta exclusiva, então é difícil, não tem como utilizar para outra forma que não seja realmente para as pessoas que estão necessitando na enchente. Então eu deixo aqui o PIX para quem quiser contribuir com 1, 2, 3 reais, eu já fiz a minha contribuição com 100 reais para as instituições aqui, como eu falei, para esse SOS Rio Grande do Sul, para auxiliar aqui as pessoas atingidas. Então foi algo assim fora do normal, novamente, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre passou a enchente de 1941, que tinha sido a maior, então o Rio Guaíba subiu a 5 metros e meio, acho que está hoje em 5 metros e 20 do que o nível normal. Se você olhar o panorama, é uma devastação incrível no centro de Porto Alegre, tudo embaixo de água, Canoas, São Leopoldo, que é a grande Porto Alegre, você passa ali passando o estágio do Grêmio, à esquerda você vira, você está em Canoas, ali também está tudo inundado, São Leopoldo, tem várias cidades aí entrando no Vale, esse é o Vale dos Sinos, aí tem o Vale do Toquari, eu acho que é onde é o Rio que tem o grande problema, as cidades que estão embaixo de enchente lá, que as pessoas estão sendo salvas até hoje, pessoas deixando suas casas porque não tem mais água, não tem acesso, então realmente não existia como fazer essa prova do concurso nacional unificado, era algo impossível, era desumano o que se viu em Porto Alegre, o que se viu na região central do interior de estado ou o que você vê de todas as pessoas se deslocando, ajuda para lá para poder resgatar pessoas preocupado com vidas, como você faria para chegar às provas nesse interior, já imagina, pessoas buscando levar alimento, mantimento para as pessoas necessitadas e pessoas tentando levar provas para pessoas querendo passar num concurso público, então era algo contraditório, era algo assim inimaginável, esse é o grande problema do Brasil ser um país continental, onde que realmente o Rio Grande do Sul passava por uma catástrofe, enquanto outros estados não tinham esse problema, então novamente trazendo a gravidade de tudo que aconteceu aqui, e se eu estou falando sem imagens, é tudo que eu estou falando aqui é muito mil vezes pior, até porque até com as imagens eu não consigo viver a realidade de quem está lá passando por essas dificuldades, crianças, idosos, pessoas acamadas que usam fraldas, crianças de colo de dois, um ano, então pensa nisso, o desespero que é você não estar ilhado, sem água, sem luz, sem comida, sem acesso a comida, sem nada, tendo que ser resgatado por barco, por lanche ali, numa cadeira de rodas, sem ter mais acesso a fralda, um monte de coisa então, porque inundou, porque perdeu toda a sua casa, então é desesperador tudo isso, então por isso que eu trago a realidade aqui no canal. Antes de falar de concurso público, a gente fala de vida, porque a gente é ser humano, então a gente realmente se coloca no lugar do outro, então por isso, se você achou errado anular, adiar o concurso do CNU, então eu quero que você repense o seu pensamento como empatia pelo outro, hoje foi Rio Grande do Sul, amanhã pode ser a Bahia, como já aconteceu no Rio de Janeiro, acho que Petrópolis, não me lembro qual cidade, que foi também muito sofrimento para aqueles moradores, então a diferença é que aqui nós temos aí cento e poucas cidades sendo atingidas e 164 estradas bloqueadas por deslizamentos, por água, por enchente, cidades que só se acessam por helicóptero, para você ter uma ideia do quanto que foi aqui no Rio Grande do Sul, essa questão da enchente. Então falei bastante sobre isso para deixar bem claro para vocês a minha opinião sobre o adiamento do CNU, está indo ao ar hoje à noite para você que quer saber o que eu faço, se é uma oportunidade, porque muitos vão desistir desse concurso, e muitos vão sair para frente e não vão estudar, então você não pode ser essa pessoa, então assista o vídeo de noite que eu vou deixar aqui no canal para vocês, tá bom? Mas aqui sobre o concurso nacional unificado, então nós temos, o que nós temos informação hoje, que a ministra deve anunciar uma nova data para o concurso em duas semanas, então isso é muito bom, eu já tinha gravado o vídeo, é muito bom porque você vai ter daqui a duas semanas pelo menos um prazo, uma nova data para a realização desse concurso, então em entrevista concedida ao portal UOL, a ministra de gestão e inovação, Esther Dweck, informou quando deve ser realizado o anúncio da nova data do CNU, tá? De acordo com a ministra, a expectativa é de que a nova data será anunciada em duas semanas, então veja, tem a expectativa que em duas semanas nós vamos ter a nova data das provas, tá? Lembrando que isso não quer dizer que a prova vai ser tão logo, porque como eu disse, vai ter que restabelecer as cidades aqui no Rio Grande do Sul, em duas semanas provavelmente vai ter baixado as águas, tá? Está em 5,28 metros, vai se estabilizar em 4 metros um período, então vai demorar vários dias para que a gente tenha a baixa do rio aqui Guaíba e do Vale do Itacoari também, tá? Olha só, então com a prova podendo ser realizada nos meses de junho, julho ou agosto, então o que eu penso aqui? Eles vão esperar baixar tudo isso para ver como está a reestruturação das cidades, os pontos de bloqueio, pontes que têm que ser restabelecida para você levar as pessoas a fazer essas provas. Então a partir disso eles vão dar um patamar, eu acredito, de quando vai ser essa prova. Eu acredito friamente, tá? Junho é o mês que vem, tá? Talvez até o final do mês esteja regularizado aqui, volte ao normal a vida, o pseudo normal, né? Das populações atingidas, mas para uma prova eu acredito que junho é muito recente, então ao meu ver a prova tende a ser julho ou agosto. Então veja, um período de uma prova adiada por dois, três meses é um período muito curto, se você parar para descansar quando você vê, já passou o concurso e você não, você chegou pior do que você estava, porque você não estudou, né? Dá essa falsa impressão de que dois meses é muito tempo e dois meses é nada, três meses não é nada para um concurso do tamanho desse porte e dessa concorrência, tá? Então além disso, fontes do MGI afirmam ao jornalista, né? Do direção que a nova retificação irá conter cláusulas contra novos adiamentos. Cara, isso aqui, vamos dizer assim, é um absurdo, né? Então cláusula contra adiamento, ou seja, será que o governo se tivesse uma cláusula no edital dizendo que se tivesse uma catástrofe natural aqui no Rio Grande do Sul, poderia ser feito concurso, não seria adiado? Essa é uma cláusula contra o adiamento, ou seja, não pode adiar mesmo em desastre natural? É um absurdo se tiver esse tipo de cláusula, tá? Contra um adiamento. Eu acho que não pode ter, o que pode ter é alguma cláusula assim para você ressarcir dinheiro num novo adiamento de pessoas que não queiram fazer a prova. Ah, eu não quero, adiou a data que eu queria fazer essa, não quero fazer uma nova data. Devolve dinheiro. Agora você fazer uma cláusula de que não pode adiar é basicamente você se colocar acima de situações da natureza, por exemplo, como acontece, como aconteceu. Inclusive tem um deputado que quer fazer um projeto de lei que em situações excepcionais de desastre seja obrigado a adiar os concursos, a ter o adiamento. Então veja, se aqui, novamente, vocês sabem que acompanham o canal que eu não sou político, tá? Eu não defendo político A nem B, tá? Eu realmente aqui falo de concurso. Então se nós temos aqui o MGI trabalhando para ter uma cláusula contra adiar o concurso, né? Não sei como que vai ser essa cláusula e nós vemos outros deputados colocando que, olha, tem que haver uma cláusula para adiar em situações extremas como esta. Então eu acho que um trabalha na contramão do outro. Eu acho que é um absurdo, novamente, um absurdo você colocar uma cláusula contra o adiamento se for esse motivo de desastres naturais, tá? Então vamos dizer se daqui um mês acontece uma tragédia lá na Bahia, tá? Por exemplo, ou no Rio de Janeiro. É uma tragédia enorme de chuvas também que pode acontecer e já aconteceu. E aí as pessoas não têm acesso à prova. Aí você não pode mais adiar o concurso porque, ah, não, agora, tipo, ah, tem essa cláusula que permite a gente realizar o concurso mesmo nessa tragédia. Então é no mínimo desumano falar dessa forma. Então eu vou esperar essa cláusula aqui para depois a gente poder avaliar e conversar com vocês, tá certo? Então aqui, CNU adiado, muito bem adiado. Então a gente vai trazer daqui duas semanas novamente a nova data da prova. Como eu disse, a minha opinião é que vai ficar para julho e agosto, tá? Junho eu acho muito perto. Não vejo, assim, necessidade de tanto atropelamento, né, para fazer a prova aqui em menos de um mês. Já que foi adiado, né, então que pelo menos aqui uns dois meses para todo mundo fazer. Aconteceu isso na Polícia Federal e na PRF, tá? Quando teve a pandemia, eu estava estudando e não tivemos a prova na data certa, acho que era março, né, e foi adiada para maio. Dois meses, as duas provas. Então dois meses é um período tranquilo para você restabelecer, ver certinho, mudar o cenário de qualquer situação de tragédia, né, e para você fazer a prova e organizar tudo de novo, tá certo? Então vem para a família Mister M, se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo aqui do Mister M dos concursos, o canal que traz todas as notícias de segunda a sexta-feira e também fala para você o que é mais importante para passar em concurso público, estudando em alto desempenho. Legenda por Sônia Ruberti E aí